Criado o comitê para ampliar e reestruturar o Simples Nacional, que facilita o recolhimento de impostos. A ideia é fortalecer o pequeno negócio no país. E veja também estudantes não selecionados nas duas chamadas do ProUni, tem até sexta-feira para incluir o nome na lista de espera. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Escolas públicas de ensino médio já podem participar de um programa para tornar as aulas mais atrativas e inovadoras. O projeto Classifique quer incentivar a participação da sociedade no processo de classificação indicativa de programas de televisão, filmes e jogos eletrônicos. Você vai ver como é o cultivo de soja no município de Sorriso, em Mato Grosso. O estado produz mais de 30% da soja nacional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Fortalecer o pequeno negócio no Brasil. Um comitê criado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, pretende, entre outras ações, reestruturar o Simples Nacional, que facilita o recolhimento de impostos. A ideia do grupo é também reduzir o tempo de abertura e fechamento de micro e pequenas empresas. Kelly Ferreira tem uma empresa que vende salada de frutas em Brasília. Ela demorou um ano e meio para abrir o negócio. A gente teve uma dificuldade por conta de algumas burocracias, de formalização, de empresa, e você já começa a ficar meio que assustado. O que eu vou enfrentar? Reduzir o tempo para abrir e fechar um negócio no Brasil é uma das principais tarefas de um comitê instalado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O grupo é formado por seis ministérios e a secretaria da micro e pequena empresa e foi criado para planejar ações de apoio aos pequenos negócios. E para agilizar a abertura de empresas no país, está sendo desenvolvida uma página na internet. É o Rede Sim que passa a funcionar a partir de junho. A ideia é ajudar quem quiser abrir uma empresa a encontrar, num único lugar, todas as informações necessárias. O Brasil demora 150 dias para abrir uma empresa. E para fechar, não fecha. Nós não conseguimos fechar a empresa no Brasil, tal a burocracia. A determinação da presidente é que até o final do ano, e eu começo agora a caravana da simplificação, viajando de norte ao sul do país, para integrar os estados e os municípios neste portal. Esse portal fica pronto digitalmente no mês de junho e até dezembro nós temos que estar com a adesão de estados e municípios para baixar o tempo de abertura de empresa no Brasil para cinco dias. O comitê criado hoje também tem como tarefa facilitar o crédito, eliminar as barreiras para o comércio internacional e incentivar a pesquisa para as micro e pequenas empresas. A partir de agora, qualquer cidadão vai poder ajudar a classificar, de acordo com a idade, filmes que passam no cinema, na TV, além de jogos eletrônicos. É a classificação indicativa que permite aos pais verificar o que os filhos estão assistindo, evitando, por exemplo, cenas de violência. A nova portaria sobre a classificação indicativa unifica as regulamentações sobre o assunto, facilitando o acesso a informações por parte da sociedade. O texto traz também outros avanços. A classificação indicativa para os programas ao vivo também traz a classificação dos vídeos por demanda, que isso era algo que não existia ainda e também não existia uma previsão com relação a isso. O mercado muda muito rapidamente com relação ao audiovisual e a política pública precisa se adaptar a isso. Então, quer dizer, o vídeo on demanda era visto como internet. E, na verdade, o vídeo on demanda é uma nova videolocadora. Então, quer dizer, as pessoas assistem filmes, utilizam aqueles filmes e é importante que tenham informação sobre aqueles filmes para poderem proteger seus filhos de assuntos que podem ser ainda inapropriados para aquela determinada idade. Também foi lançado na internet o portal colaborativo da classificação indicativa. No site, o cidadão pode acessar informações sobre filmes e programação categorizada, critérios para definição da classificação, além de ter acesso a materiais educativos e legislações sobre o assunto. Também é possível enviar sugestões sobre o tema. Outra iniciativa lançada hoje foi o projeto Classifique. A ideia é ampliar a participação da população no processo de classificação indicativa de produtos audiovisuais. Para isso, serão escolhidas 21 pessoas da sociedade que se interessem em avaliar e classificar programas de televisão, filmes e jogos eletrônicos. Será um trabalho voluntário que deve aumentar ainda mais a proteção às crianças e aos adolescentes. Agora, todo e qualquer cidadão brasileiro poderá participar na definição dos critérios da classificação indicativa e, portanto, vir colaborar nesse processo de proteção da criança e do adolescente no Brasil. Ainda hoje será publicado um edital para que qualquer cidadão que queira vir participar do projeto da classificação indicativa e se tornar um classificador local, se inscreva. E ele, na medida em que for selecionado, passará por uma capacitação e, a partir de uns três meses, ele passará a ser um agente ativo da construção dessa política constitucional. As cidades mineiras de Governador Valadares e Paba, atingidas pela forte chuva de dezembro do ano passado, vão receber mais de R$ 4,7 milhões para ações de defesa civil. Os municípios que decretaram situação de emergência vão destinar os recursos para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Os temporais em Minas Gerais deixaram 22 mortos, mais de 33 mil pessoas desalojadas e 17 mil desabrigados. Acesso à educação superior. Os candidatos ao programa Universidade para Todos, o ProUni, que ainda não foram selecionados na primeira nem na segunda chamada, ainda têm chance de concorrer a uma vaga. Ainda dá tempo de os candidatos do ProUni garantirem uma vaga no ensino superior. As bolsas que não foram preenchidas na primeira e segunda chamadas vão ficar disponíveis a quem estiver na lista de espera. A lista de espera da primeira edição do ProUni deste ano tem novidades. Antes, o candidato se inscrevia na lista e aguardava ser chamado pela instituição de ensino. Agora o processo é um pouco diferente. Pela internet, o candidato confirma o interesse na bolsa e nas datas previstas em edital, leva a documentação até a instituição na qual pretende estudar. O candidato tem esta quinta e sexta-feira para fazer a confirmação pelo site. O programa oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições privadas de ensino superior. A primeira edição deste ano atingiu recorde de inscritos, quase 1 milhão 260 mil candidatos. São quase 26 mil cursos com 191 mil bolsas. A oferta do benefício aumentou 18% em relação à primeira edição do programa no ano passado. E já está aberto o período de adesão de escolas públicas ao programa de ensino médio inovador, o ProEM. A ideia do projeto é incentivar as instituições de ensino médio a elaborarem um currículo mais dinâmico, com aulas de tecnologia e cultura, por exemplo, para incentivar os alunos a aprender mais e melhor. Nesta escola de ensino médio, estudam cerca de 2 mil alunos, de 14 a 17 anos. Aqui, a tecnologia está ao alcance de todos. Ela está presente no laboratório de informática, na biblioteca, na sala de multimídia e até na hora do recreio. Mas nem sempre foi assim. Há três anos, as aulas ainda eram tradicionais. Mas depois que a escola aderiu ao programa Ensino Médio Inovador, que dá apoio técnico e financeiro a essas instituições, o jeito de ensinar mudou. E os impactos no aprendizado dos alunos já podem ser computados. O projeto significou, em primeiro lugar, uma melhoria no ambiente escolar no uso dos recursos tecnológicos. Porque nós não tínhamos internet, não tínhamos Wi-Fi, não tínhamos recursos tecnológicos, não tínhamos data show. E o primeiro impacto foi a melhoria da qualidade da aula. O incentivo para que o professor desse uma aula mais atrativa e uma motivação para o aluno aprender e assimilar o conteúdo. E os alunos aprovaram a forma inovadora de ensinar, que facilita o aprendizado. Nós, alunos, gostamos de tecnologia, gostamos de novidade. E algo assim que nos prende a atenção, algo que nos faz entender melhor a matéria. O programa de Ensino Médio Inovador tem hoje 5.600 escolas. A meta do governo é chegar a 10 mil, o que representa 50% da rede pública de Ensino Médio no país. As escolas que querem participar do programa Ensino Médio Inovador devem apresentar um projeto com mudanças no currículo escolar e ampliar e ampliação da carga horária. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério da Educação. Copa do Mundo, uma das cidades-sede do Mundial, Manaus, teve nesta quarta-feira uma reunião de trabalho sobre os planos operacionais para o período da Copa. A capital do Amazonas vai ser palco de quatro jogos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, participou da abertura do encontro, que discutiu temas como transporte, mobilidade, aeroportos, segurança e energia. A primeira reunião foi em Natal, no dia 30 de janeiro. São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá e Manaus também já tiveram reunião de trabalho sobre os planos operacionais para o período da Copa do Mundo. Uma nova rodada de encontros será nos meses de abril e maio. Foi autorizado hoje o pagamento adicional do benefício garantia safra no valor de R$ 155,00 mensais por família de agricultores. O benefício será pago até o mês de abril e é relativo à safra 2012-2013. Tem direito ao pagamento adicional quem aderiu ao garantia safra e já concluiu o pagamento das parcelas. Os recursos serão pagos a partir deste mês e vão seguir o mesmo calendário de pagamento de benefícios sociais feitos pela Caixa Econômica Federal, como o Bolsa Família. Vale lembrar que o garantia safra é um seguro pago a agricultores familiares que perderam pelo menos 50% da produção em função da seca ou excesso de chuva. O governo brasileiro quer apresentar as oportunidades de participação dos empresários brasileiros que comercializam pescado numa feira na Europa. O objetivo é atrair investimento para o Brasil e fazer negócios para exportação. Os brasileiros comem hoje muito mais pescados. Entre 2009 e 2011, a média de consumo cresceu 23%, o que representou mais de 11 quilos de pescado por habitante. No ano passado, a produção brasileira alcançou 2,5 milhões de toneladas de pescados e o país pode expandir ainda mais. De acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o mar, rios e tanques têm potencial para produzir mais de 20 milhões de toneladas. O governo brasileiro está muito empenhado em mostrar toda a nossa potencialidade em fornecer para o mundo não só o pescado, mas todos os alimentos que produzimos aqui, os grãos. O mundo precisa conhecer os sabores dos peixes brasileiros e a nossa culinária, como os preparamos. Com o crescente interesse do brasileiro pelo pescado e aproveitando a oferta de produtos diferenciados, o Brasil quer chamar a atenção do mundo para a aquicultura nacional. Para isso, vai levar um grupo de empresários para a Expo Milão 2015, que vai ocorrer entre maio e outubro do próximo ano, na cidade do norte da Itália. Nesta quarta-feira, empresários participaram em Brasília de uma mini-exposição para apresentar o que pretendem levar para o evento em 2015. Aqui nesta feira, a variedade de produtos derivados da pesca é grande. São produtos in natura, processados, cosméticos e até bolsas e calçados. Em comum nos estandes, a vontade de conquistar o mercado internacional. Queremos conseguir colocar esse produto e até maio de 2015 nós estejamos com isso tudo organizado para poder levar esse produto, essa marca, na Expo Milão e também podermos exportar, além de vender para o nosso município, para a região, para o país, também podermos exportar os produtos que são industrializados, transformados. E vão comparecer a esse mercado mais de 170 países, né? Então tem muita chance de a gente conseguir alavancar esse produto lá. O incentivo da participação do pescado brasileiro na Expo Milão 2015 é uma estratégia para divulgar os produtos nacionais a outros mercados. Estamos começando uma série de reuniões com o setor privado e o governo para articular a participação brasileira do governo e também do setor privado na exposição. Com a presença do empresariado brasileiro, realizando rodadas de negócios, também com a presença institucional de um discurso bastante agressivo sobre a participação e a potência do Brasil no agronegócio. Da ostra à lagosta, o aumento das vendas externas é bastante aguardado, não apenas por empresários, já que a ampliação do setor deve gerar renda e emprego para toda a cadeia produtiva. A produção está aumentando e o Brasil, que é um país, que é um continente, que dispõe de 12% da água doce do planeta, apresentar para toda a população mundial o que nós temos de melhor e sim fazemos grandes negócios para fazer com que a pesca e a agricultura do Brasil cresça. E a produção nacional de pescado praticamente dobrou de outubro de 2012 para cá e atingiu 2,3 milhões de toneladas. O valor ultrapassa a meta de 2 milhões de toneladas para o fim deste ano. E este é um dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TVNBR. O entrevistado é o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Essas metas eram para 2014, emprestar 4 bilhões e chegar a uma produção acima de 2 milhões de toneladas. Na ocasião, tínhamos 1 milhão e 400 mil. Então, nós passamos 2 milhões, chegamos a 2 milhões e 300, até um pouco mais. E você imagina, nós temos 4 milhões para emprestar e estamos com menos de 1. Mas aí, mesmo com esses recursos, já aumentamos a nossa produção, ou quase dobramos a nossa produção. Imagina quando conseguimos realmente alocar todos esses recursos na indústria da pesca. Aí, realmente, nossa produção deve chegar aos 3, 4 milhões de toneladas, talvez até mais. Com uma produção recorde de grãos na safra 2013-2014, o Brasil deve se tornar o principal produtor mundial de soja. E para mostrar como é feito o cultivo da soja no país, nós fomos até o município de Sorriso, em Mato Grosso, estado que produz mais de 30% da soja brasileira. O Brasil deve registrar na safra de 2013-2014, a produção de mais de 193 milhões de toneladas de grãos, 5,2% maior que a safra anterior. O destaque no levantamento feito pela Conab é para a soja, que deve ter uma alta de 10% neste período. A produção estimada é de 90 milhões de toneladas de grãos de soja. E o estado do Mato Grosso é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho da agricultura brasileira. O Mato Grosso foi, junto com as políticas implementadas pelo governo federal, com certeza o estado que mais avançou nessa questão da produção de soja. Nos últimos 10 anos evoluiu e avançou muito, principalmente em função de algumas políticas agrícolas direcionadas para o centro-oeste brasileiro. Sozinho, o Mato Grosso produz mais de 30% da soja brasileira. E as regiões do estado, conhecidas como Meio Norte e Nortão, representam a maior área produtora do grão no país. Temos um regime de chuva muito, praticamente, irregular, e onde conseguimos hoje fazer praticamente quase que em 70, 80% da nossa safra de soja, conseguimos fazer uma segunda safra, ou de algodão, ou de milho. E assim, no meio do cerrado, a soja ocupa hoje a posição de ouro verde nacional. A 420 quilômetros de Cuiabá, o município de Sorriso até já recebeu o título de capital nacional do agronegócio, por ser reconhecido como o maior produtor mundial de soja. Na cidade, a saca do grão, de 60 quilos, alcançou o preço de R$ 61,00 em 2013. A favor do cultivo estão o clima e o solo. A topografia do solo aqui é muito boa, é mais plano. A chuva vem na hora certa, já é programado, já a chuva, é setembro, outubro, já começa a chuva, já está tudo preparado para plantar. E, tipo assim, o clima aqui é perfeito. E foi justamente aqui, em Sorriso, que em 1974, o pai do agricultor, Roberto Barra, comprou as primeiras terras para plantio. O palpite da família, que saiu de Minas Gerais, sobre o potencial da região, foi certeiro. Desde a década de 1980, Roberto produz soja e milho na fazenda Santa Cândida. De lá para cá, a propriedade aumentou 10 vezes o tamanho original. Atualmente, ele é dono de mais de 5.700 hectares. Terras a perder de vista, que produzem, em média, mais de 3 toneladas por hectare. É a mola mestre aí que rege todo o comércio, a balança comercial, inclusive, do Brasil, né? E quando a agricultura vai bem, todos vão bem. Para aumentar a produtividade, Roberto guarda em dois galpões uma frota de máquinas agrícolas. São tratores, plantadeiras, caminhões e colheitadeiras, que modernizam a produção da fazenda. Parte dessas máquinas foi adquirida com recursos próprios. E outras seis foram compradas com financiamento de programas federais. Os juros e o prazo de pagamento conquistaram o produtor. Se vai aumentando o número de hectares, você depende de mais máquina, máquina maior, mais moderna, né? O Brasil bateu recorde na produção de máquinas agrícolas no ano passado, de acordo com a Anfávia. De janeiro a novembro de 2013, foram vendidas mais de 77 mil unidades. E o crédito rural, oferecido pelo governo brasileiro, impulsionou o comércio dessas máquinas modernas, como tratores e colheitadeiras. Essa aqui, por exemplo, financiada com recursos do BNDES, é totalmente mecanizada, guiada por satélites, e vai ser usada pela primeira vez na colheita de grãos de soja em fevereiro deste ano. São bilhões e bilhões que foram disponibilizados para que o produtor possa comprar em oito anos, também com taxas de juros agora com 4%, comprar máquina nova, automatizada, que, dada aquela própria máquina, já sai umidade da sua produção, quantidade que está colhendo por hectare, fazer a agricultura extremamente eficiente, como tem, além de comprar máquinas como colheitadeira, trator, plantadeira, e também hoje poder financiar, inclusive, o seu caminhão para puxar a sua produção. Por aqui, o agronegócio em franco crescimento virou sinônimo de prosperidade. A boa colheita é excelente para o grande produtor, e melhor ainda para a cadeia de empregos que a atividade gera. Desta forma, Sorriso deixa de ser apenas nome de município. Nos últimos anos, estampa também a felicidade no rosto de quem vive da agricultura no norte matogrossense. É o caso do catarinense Nelson, de 41 anos. Há oito anos, trabalha como gerente da fazenda Santa Cândida. E nem em sonho, Nelson pensa em mudar de cidade ou de profissão. Casei, tenho uma esposa, tenho já minha própria casa na cidade. Tem vontade de voltar? Só para passear. Amanhã, não perca a terceira reportagem sobre a produção de grãos no Brasil. Vamos mostrar o trabalho de pesquisa realizado pela Embrapa, no Centro-Oeste. E uma última informação, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse que a presidenta Dilma Rousseff vai receber amanhã uma comissão de integrantes do movimento de trabalhadores rurais sem terra. Gilberto Carvalho recebeu hoje, de lideranças do MST, reivindicações para agilizar a reforma agrária. Integrantes do movimento, que participam em Brasília de um encontro nacional, fizeram hoje uma manifestação na esplanada dos ministérios. A gente tem que festejar a democracia, é isso aí. Eu vou ler a carta agora, vamos apresentar o vírus amanhã. E assim o governo democrático age, sem intenções maiores, sem achar o fim do mundo. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E aí